Concurseiro determinado, você sabe que a trajetória rumo à aprovação é repleta de desafios. É por isso que estou aqui, para lhe apresentar uma oportunidade única, algo que pode mudar completamente o jogo para você. Com a assinatura Vitalícia do SES, você terá acesso irrestrito a 100% dos cursos que oferecemos, em qualquer área de preparação para concursos públicos. Sim, você ouviu certo, todos eles. Imagine só, dominando cada disciplina, cada conteúdo, no seu próprio ritmo. Essa não é apenas uma assinatura, é a chave para uma preparação completa dos mais variados concursos para juiz, promotor, procurador, defensor, analista e OAB primeira fase. Nossos cursos são desenvolvidos por especialistas, voltados para potencializar o seu desempenho em todas as fases do seu caminho, como a aprovação. E tem mais, você receberá PDFs atualizados dos cursos, garantindo que você esteja sempre à frente das mudanças no cenário dos concursos, com atualização de jurisprudência, detalhes sobre lei seca, simulados com correção em vídeo, raio-x das carreiras, aulas ao vivo, mentoria, grupo de WhatsApp e muito mais. Com a assinatura vitalícia, você terá acesso ilimitado a toda essa riqueza de conhecimento, sem prazos, sem barreiras. Sua jornada é única e nós estamos aqui para apoiar você em cada passo, hoje e sempre. E agora, a cereja do bolo. Essa oportunidade incrível pode ser sua, com investimento em até 12 parcelas no cartão, por meio do pagamento por fix ou boleto. Essa assinatura vitalícia, com todos esses benefícios extraordinários, estará disponível por tempo limitado. Não deixe escapar a chance de transformar sua trajetória de estudo. Chegou o momento de assumir o controle do seu futuro. A assinatura vitalícia do SES é a sua ferramenta para aprovação. Aproveite esta oferta única. Assine agora, porque a sua aprovação não pode esperar. O caminho para o seu sucesso começa aqui. Inicie agora mesmo a sua preparação com assertividade e vá em busca da realização do seu sonho. Acesse nosso site e confira as condições exclusivas. Vamos juntos!